Bom, então pra conseguir a raça mais forte primeiro, eu precisava de evoluir ela, né? Por isso eu já peguei o Mano e vim aqui na Alquimista, porque eu não tenho nem ela na V2, véi. É, bom, não cheguei. Beleza, vamos lá. Agora eu tenho que encontrar as três flores por aí. Bom, eu já fiz isso milhares de vezes, então não vai ser um problema. Bom, depois de pegar todas as flores, agora é a hora da segunda etapa. Essa aqui eu acho que vai ser a mais fácil. Comecemos, ok. Eu sou o Aro, tá? Puntos fortes. Mas eu fui enviado pelos deuses, tá bom? Excelente. Fale comigo novamente quando eu otar. Jeremy, Fajid e Diamond. Isso vai ser bem fácil pra mim. Já tá aqui. Nossa, ruim que eu tô de Dragon, né? Se eu tivesse de Dog, seria bem mais fácil. Mas tudo bem, eles são bosses fracos, então tá suave. Pronto, já se foi um já. Já vamos pro próximo. Tá, agora é você, Jeremy. Esse aqui é o cara da fruta de mola, não é? Ah, é ele mesmo. Pronto, já foi mais um. Tá, agora é a hora do último. Fajita. Ele é o cara da Kravity, então deve estar por aqui e eu acho que ele ir na frente pra mandar bem real. Achei. Nossa, mano, é super rápido que eu não fazer isso, né? É hiper, mega, super rápido. Pronto, já era, foi. Vai ver a Quest. Ah, ainda ganhei um meteorito. Agora só tenho que ir lá completar ela de vez. E tudo isso antes de sair lua cheia. Então meus amigos já continuam lá no outro servidor. E vai dar um tempo perfeito pra mim chegar lá e ter a lua cheia pra mim. GG, despertado. Saudações, tá bom. Apagar. Pronto, agora sim. Eu tenho o último recurso do humano. Tá, ótimo. Agora eu só preciso de ir lá e pegar o humano V4. Agora a jornada começa em conseguir os ataques. Do Awakening conseguiu o Awakening, é claro. E aí, meus manos? Tá todo mundo aí dentro já, né? Oh, dá pra pegar umas duas assas. Detalhe. Cara, dá pra pegar três, na verdade. Não, no caso, é. É que eu acho que eu não tenho o Fishman, velho. Manda a tru. Mas eu tenho que não estar dando o Fishman. Eu tenho o Fishman. Não, não. Eu não tenho o Digo. Eu não tenho o Fishman, V3. Então como que eu vou pegar? Eu acho que eu não tenho. Porque até, porque tipo, eu não despertei muita raça nessa conta aqui. Ah, e o que ela trola? Não, eu trolei muito, trolei muito. Mas eu tô com o humano, que é o que eu queria pegar. Eu não sei nem se eu tenho o Goal e Cyborg, velho. Mandar bem rápido pra vocês. Não sabe nem se é a V3 também dele, mas eu não sei ele de normal. É, não, não, não. A V3 certeza que eu não tenho. Tá, aqui é o Mink. Beleza, eu não posso. O humano é do lado do Mink. Ah tá, então é aqui do lado, beleza. Pronto, cheguei. Posso ativar também? Ó, no 3, no 3. Quem conta? 1, 2, 3, vai. Ativei. Ativei também. Foi. Foi, foi, foi. Boa. Quem tá aqui? O Drunk também tá aqui? Mano, dá pra todo mundo pegar. O Drunk tá. Dá pra todo mundo pegar. Não, é só um que vai pegar no final. Oxi. Ah, olha, derrote o boss. É, você vai derrotar um boss. Nossa, mas é bem fácil. O boss é level fraco? O meu é um parkour, velho. O boss é level fraco, mas fica tipo assim. A cada trial que você faz vai ficando mais difícil no final. Ah, sim, não. Imagina, imagina. Vai chegar no momento que vai ser bom vir pra cá fazer de puta, né? É, tipo o Mink, por exemplo. Ah, eu terminei meu. O Mink, ele é um labirinto, tipo, pequeno no primeiro. No último é um labirinto grande e você fica lento. Rapaziada, temos um problema. Qual? Você perdeu? Não. Qual o problema? Então qual o problema? O problema é que lagou o jogo pra mim e eu não sei se eu vou completar tempo. Nossa, mano, você tem 10 segundos. Não, não, não. Não, não, não. Eu só tenho que ir. E aí, foi? Boa, boa. Posso ir primeiro? Pode, pode, pode. Pode, pode, pode. Então vai, beleza. Só dá um ataque em área aí que a gente vai todo mundo aqui pro meio. Tá, vai pro meio. Pronto, foi. Boa, vai. Só corre pra escada. Só corre. Meu Deus, calma aí, tô correndo pro lado errado, galera. Foi mal, desculpa. Acontece. Faz parte. Faz parte, faz parte. É, todo mundo já errou em algum momento, né? Ninguém é perfeito. Calma aí, menos eu. Aí, calma aí. Foi. Gera, completei. GG. Deixa eu interagir aqui. Vamos pro próximo? Eu vou pegar o... Bora, a gente tá subindo a câmera de novo. Não, pode subir. Eu vou pegar o Mink, então. Pronto, completei. E o Drank não tava aqui também? Cara, ele tava, mas ele sumiu. Acho que ele não ativou a raça só. Ih, caramba. Que dó, mano. Pronto, peguei ela despertada aqui. Agora eu voltei. Eu tenho que ser o último. Eu tenho que ser o último. Por quê? Por quê? Porque vocês conseguem trocar a raça por Robux. Ah, true. Cara, ó, eu consigo pegar qualquer raça, mano. Pronto, peguei Angel. Não. Oh, eu também posso... Eu posso pegar primeiro o bagulho do Angel, mas eu acho que eu vou despertar a Mink, mano. É porque eu quero pegar o bagulho do Angel. Eu tô já de Skype. Você tá de Skype? Ah, true, né? Tu tá de Skype. Calma aí, tô indo de Mink. Tô aqui já. Você já pegou o despertar do Angel? Já, já, né? Eu tenho todos despertados do jogo, só não tenho os ataques. O ataque eu tenho todos do Mink, só. Então, eu quero pegar o ataque do Angel também, mano. Se der tempo... Ah, dá. Eu acho que dá. Eu vou trocar depois. Eu vou botar, acho que o humano. É, eu vou trocar também. Nossa, do humano é o que eu mais quero pegar o ataque, mano. Só que agora não vai dar tempo de pegar, não. Tipo, porque eu teria de ativar cinco vezes o despertar da raça pra fazer, então não vai dar tempo. É, o Tenshi tá aqui, de Fishman? É, sim. Tenshi é o Fishman. É, então pra mim só poderia ser o humano mesmo. Ô, Tenshi. Oi? Você vai conseguir fazer de novo? Como assim? Consegue, porque ele não fez o trial. Quem ganha o trial é o bagulho lá só quem derrota na arena ainda. Ah, tá. A gente deixou você ganhar, então a gente não ganhou. Ah, entendeu. Mano, eu sempre me perco, mas é perdão, mano. Ó, relaxa, acostume isso aí. Depois de algumas horas você se acostuma. Tô aqui, vai. Pode ir? Um, dois, três, vai. Pronto. Foi. Se a gente for bem rápido, eu acho que dá pra fazer três vezes. Tipo, eu, Inê, depois agora o Breno e aí depois eu. Pronto. Entrei aqui. Mano, eu nunca fiz do Mink, então é o... É um labirinto, cara. Você tem que encontrar tipo um bloquinho laranja no chão, Tareda. Tá bom, tranquilo. Mano, pior que eu sou péssimo no labirinto. Relaxa, o labirinto é pequeno. Tá, tranquilo. Tipo, mas eu só baixei já. Aí, terminei o meu. Terminei o meu. Pronto. Vai lá, Inshir, só você agora. Por favor, não rola o labirinto de novo, viu, mano? Não, não, agora eu não tô logado não, tá safe. Agora é você, Breno, é isso? Agora é eu. Aí depois eu vou trocar aqui de raça e vai o Inshir. Tá. Eu já vou ter o primeiro ataque do Skypie daí. Bom, isso é bem irado que eu vou poder ver isso também. Eu quero também pegar o ataque do Skypie. Pronto, foi? Aí, boa. Terminei, terminei, terminei. Mira em área aí. Tá bom, eu vou comer, mano. Vai ser uma área gigante que eu vou mirar, você vai ver. Eu tô vendo, guitarra, sou o Gitor. Vai, vem cá. Pronto. Já, tô correndo pra lá já, mano. Só se revetar aí, ó. Boa? Me revetei, vai lá. Vou subir de volta já, enquanto você vai fazendo, tá? Vamos lá, tem cheio. Tá, já tô aqui já. Mano, eu acho que dá pra fazer mais vezes ainda, velho. Dá, dá pra fazer mais, mas tem que ser bem rápido. Tem que ser super rápido. A gente tá aí, nós três que tamo indo bem, mano. Se tivesse uma quarta pessoa, tipo, drunk, a gente teria mais rápido. Porque, bom, era só enquanto você tá pegando o bagulho, o drunk já tá lá já, né? É, ou enquanto a outra pessoa tá subindo. É, enquanto a outra pessoa tá subindo, o drunk já tá lá também. Seria muito mais rápido. Tá, mas agora eu tenho que trocar de raça e eu tenho que subir árvore. Tá, eu já tô aqui em cima já. Agora é o Tenchi, né? Agora é o Tenchi. Nossa, peguei Sharkman, meu Deus. Nossa, só não pode ser Sharkman, nem Mink, por favor. Nem Mink, nem Sharkman. E foi Mink agora, meu Deus. Meu Deus do céu. Pá, humano. Eu precisava de você falar, mano. Humano, qualquer coisa. Você poderia ter deixado Skype, né? Não pode, teria que fazer um negócio aí e pegar o humano. Ah, teria que fazer um bagulho lá? Teria, teria que fazer um negócio e ativar. É só o humano que daria. O Drank tá aqui agora, o Drank tá aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Ué? Então vai lá, vai lá, Drank. Vai lá, Drank. Aonde que eu vou? Mink? Não, não, não. Mink só, putz, ele é Mink. Putz, então é comigo mesmo. É, então é com você mesmo, Breno. Ele é Mink. Já tem eu de Mink já, Drank. Ah, eu vou roletar então. Qualquer pra pegar a próxima. Qualquer uma que não seja Mink, que é isso? Humano dá? Humano dá. Humano dá, mas eu tô de humano. É, humano... Então, cala aí, velho. Dá pra você pegar a Skypeia. Dá pra você pegar a Skypeia também, Drank. É verdade, dá pra ele pegar a Skypeia. Tô chegando aí em cima da árvore. Beleza. Mano, tô esperando, velho. Cara, eu quero muito ter tempo pra mim liberar pelo menos aqui o... O do Mink, velho. Eu quero pegar o V4 dele. Só que aí falta você, falta o Tenchi, e depois volta eu, tá ligado? Aham. Só que se for demorar muito, não vai dar tempo. Ah, você tá aqui já, velho. Ó, cheguei aqui já, tá. Só que agora eu tô de humano, tem que derrotar o bagulho ali. Não, agora eu tô de humano, tem que derrotar o bagulho ali. Não, agora eu tô de humano aqui, é bem mais suave, velho. Pode contar, pode contar. Pode contar, pode contar. Um, dois, três, e vai. Pronto, foi aqui. Foi, eu acho que foi também. Foi, 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 foi. Caraca. Ah, a gente tá indo rapidinho até, mano. Só terminar rapidão agora aqui, ó. O labirinto, né? O labirinto padrão. Eu tô derrotando o boss aqui. Você tá de Buda, não, né? Não, matei. Caraca, já? Já, eu tô de trial. Eu tô de trial, não. Eu tô de cacete do Okatana. Terminei. Aí, boa. Falta só o Tenshi. Ah, tô conseguindo aqui já, relaxa. Tô de volta aqui no bagulho. Falta só, falta só você, Tenshi. Tô indo, tô indo, calma. Aí, né? Minha skinzinha aqui vai combinar com a jaça. Tudo branco? Como assim? Ah, o cabelo fica branco. É, porque, tipo, tem a asa branca do Skypiea. O fish vai ficar com os baúlhos brancos. E o Mink é branco, tipo, o negócio branco dele. É, sim. Vai ficar tudo combinadinho. Boa, Tenshi. Vai rápido, pelo amor de Deus, mano. Tô indo. Foi, foi, foi. Vai, vai, vai. Rápido, muito rápido, que a gente vai subir na árvore já de volta. Ué, eu laguei. Eu ainda caiu. Eu laguei. Não, não, cai não. Tô aqui, eu tô aqui. Voltei, voltei, voltei. Eu voltei. Vai, me ataca. Me ataca, me ataca. Não, não é possível que eu caí mesmo, mano. Ah! Eu odeio essa internet, cara. Tá bom, Drunk. Cara, eu odeio a minha internet. Eu oficialmente odeio a minha internet, velho. Tudo bom, amigo? Mano, eu odeio a minha internet. Eu tô voltando. Eu tô voltando contra a internet, relaxa. Eu tô voltando super rápido. Eu já vou estar lá embaixo. Mano, é, literalmente, só falta só isso pra me pegar o... Mano, será que dá tempo pra me pegar o Mink e o Skypiea? Cara, dá pra pegar um. Um só. Um só. Eu sei que eu tô com o Skypiea aqui na porta. Aí eu não entendo o servidor privado, mano. Aí tá de sacanagem, velho. Meu Deus. Agora a questão é, eu dou a wiki no Mink ou eu pego o Skypiea, mano? Skypiea, Skypiea. Skypiea. Isso aí não tem problema com o Mink, velho. A gente não vai se atrasar. Porque eu acho que eu só tenho o Fishman e Mink. É verdade, o Penche, ele não consegue jogar de Fishman agora, né? Que ele despertou agora. Ele tem que trocar. Exato. Ah, tá. Então ele só vai ser Mink. Não pode ser Mink. Ah, então eu não tenho que ser Skypiea. É. Caraca, eu não vou ter o Mink despertado, velho. Relaxa, amigo. Uma hora todo mundo vai com isso. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, hein? Você vai ter que ser muito rápido de startar, velho. Tá todo mundo dentro da porta já? Tá todo mundo dentro da porta já? Beleza. Eu tenho que subir rapidão, então. Ah, mas tá carregando dados. Dez dias pra carregar dados. Vamos lá, mano. Que seja na primeira roletada. Vai, vamos. Primeira roletada vem Angel. Vai, 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 vai. Tá ficando de dia já. Putz, galera. Primeira roletada vem o humano. Eu não tô com sorte. Se não fosse a merda da internet. Ah, cara, eu confio em você, velho. Segunda roletada. Vem o Angel! Boa! Tô subindo. Boa, vai, vai, vai. Bom que você pula alto, então é até rápido de chegar. É, sim. Também é um pouco mais rápido. Cara, falta centímetros pra ficar de dia, velho. Falta muito pouco. O bom que se você passar pela porta, enquanto tiver colochê, dá. Aí não precisa ficar com a colochê pra fazer o trial. Exato, exato. Entendi. Calma que eu tô voando muito, velho, aqui, velho. Eu tô indo contra tudo e todos, velho. Tá ficando de dia agora, literalmente, mano. Ficou. Acabou. Ah, mano, eu não acredito, cara. Maldita internet, velho. Poxa, era pra eu ter conseguido despertar todas de uma vez só, mano. Ah, agora é esperar, né? É, peguei Angel agora. Pelo menos eu posso ver a primeira esquina. Ó, deixa eu ver a primeira esquina do Angel, então, pelo menos. Ah, eu peguei o humano. Eu tô feliz até, tá ligado? É o que eu queria. Cadê você? O humano é o mais bonito. Eu tenho que carregar ela. Eu vou subir lá em cima pra ver. Tá. Eu tô... Bom, eu tô aqui fora, na grande árvore. Eu tenho a Mink inteira, se tu quiser ver. Ah, não. Não, a Mink não me interessa muito, não. Só queria só pegar o V4, só por ter. Só por causa do rabo. Você tá onde? Que isso, mano? A Mink... Eu tô lá em cima da árvore. A Mink é demais roubada. Eu acho a Mink muito bosta, mano, da real. Que isso? Eu derrotei um cara de Mocha Week só usando o dash da Mink. Cara, mas o cara tem que ser muito sonso pra cair nos dashes. Foi o Kodak. Não, ele foi muito sonso. Não foi, mano. Eu acho a Mink muito bosta. Eu também acho que a Mink é boa, mano. Só que, mano, não tem como rebater com esse cara, mano. Não tem... Eu acho a Mink muito bosta, porque, tipo... Ah, vocês não estão... Vocês não estão entendendo, velho. O Fischman tá muito roubado, velho. Mano, o que a Mink tem? Todas estão muito roubadas. Todas estão muito fortes. A Ciborgue também tá, ela tica. A Ciborgue? É, dano em área, pô. Imagina o cara de Buda dando um tap e pegando em todo mundo. Ué, cara, mas Ciborgue faz isso na V3, já. Mas é bem roubado, dá mais dano. E o ataque vai ser aumentado. Então, tipo, é bem bom. Agora a Mink, tipo, ela tem o dash. Tipo, é legal. Cara, o dash da Mink é que nem o X da... O X e o Z da Snow. O Z não. O X e o C da Snow. Ah, sei lá, mano. Não consigo gostar. É muito roubado. É muito roubado. Eu acho de todas a Humano a melhor que tem, velho. Porque a Humano deixa o dano muito alto. A Mink é da hora e tal, mas não. Eu acho ela mais merdinha. É louco, a Mink pra mim é mais roubada. Ela literalmente cautera toda de outra. E é só o cara sair correndo que você acaba com a raça do ataque do outro. Ah, não. Sim, sim. Mas, tipo, aí tu corre pra acabar com a raça do cara e o cara corre, tá ligado? Fica nessa. Tipo, os dois vão ficar sem raça no final desse toque. É. Tipo, não muda nada, tá ligado? Aí o dash dela dá stun e... Dá dano, tem, pô. E dá um daninho, mas aí tem o dash da... Tem o Gol também que faz isso e dá um dano bem mais alto. E aí tem, tipo, a Humano que tem um dano muito alto. Não, mas o dash da Mink é muito roubado, mas você não tá entendendo. É difícil de acertar, cara. Eu duvido. Não é, mano, não é. Não é, não é, não é. Não é muito fácil, é muito fácil. Tá, tá, beleza. Depois a gente testa o PVP contra mim, eu quero ver. Aqui, ó. Tá, vai lá. Deixa eu ver, deixa eu ver o ataque dele. Me ataquei, ó, calma. Me ataquei, mano. Tem que carregar o negócio. Acho que tem que ir a hackear aí, maninho. Pronto, tinha que quebrar o hacke dele. Eu tava sem hacke. Tava? Tava. Oxi. Calma, a gente ia atacar pra... Não, não, calma, eu vou morrer, calma. Deixa eu bater. Tá, pô, calma. Tem que encher. Qual foi, moleque? Bate em mim, bate em mim. Oxi, cara, agora você me arrebentou nada. Calma aí, deixa eu dar só mais um tapinha aqui. Pronto. Aí, ó. Qual que você pegou? Deixa eu ver. Cai pior, olha aqui, ó. Não, não, o ataque. Que isso? Eu chego perto. É esse? Esse é muito foda. É o que dá o stunzinho, ó. O cara fica caindo. Ele dá roubo de energia. Ele dá dano, um monte de coisa. Ele é muito foda pra combo, velho. Ele é muito da hora pra combo. Então, esse é o primeiro? É esse aqui. Não, é porque, tipo, você pode escolher qual que você quer, Tareada. Aí, eu poderia escolher entre esse e voar. Óbvio que eu escolhi esse. Óbvio que é esse. Óbvio que é esse. Óbvio que é esse. Caraca, esse é muito bom, mano. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Por isso que eu falei... Toma, aí. Olha isso. Por isso que eu falei que Mink não é foda, mano. Olha o que as outras tem. Cara, que Mink é muito roubato, hein? É que você não tá sabendo entender, mano. Tá, então, beleza. Vamos fazer assim. Eu quero tirar um PVP com você de Mink Awakening com todos os ataques e eu usando a Mute. Igual você usou contra o Kodak. Eu só vou usar o dash da Mink. Tá, beleza. Eu só uso o dash da Mink e eu vou com a Mute. Beleza? Se você conseguir me derrotar, eu provo que você tem razão. Tá. Vai ser totalmente a prova que você tem razão. Eu não posso usar a Raça Awakening, né? Só a Mute, certo? É, você usar a Mute e eu vou usar o Mink. Beleza.